Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Ares, eu vou fazer a vossa mensagem extra referente ao mês de setembro, até meio de setembro, de 1 a 15 de setembro, uma vez que as mensagens de setembro foram para todos os signos, mensagens desafiantes de algo que surge novo na vossa vida e que vocês terão que ultrapassar um obstáculo, um desafio, e daí eu ter decidido fazer esta mensagem extra pelo menos até ao dia 15 de setembro. E eu peço também a todos vocês a vossa compreensão gente, todos vocês sabem eu não faço disto o meu modo de vida, eu trabalho e eu iniciei um trabalho ao qual tenho um horário totalmente diferente, eu entro às nove e chego a casa às sete da noite e depois tenho que preparar-me, tenho que tomar banho e deixar as coisas preparadas para o próximo dia poder trabalhar, uma vez que eu depois levanto-me às seis da manhã para poder fazer um a dois vídeos antes de ir para o trabalho. Eu não consigo fazer mais do que isto neste momento, sinceramente não consigo fazer mais do que isto. Daí eu pedir a vossa atenção, a vossa compreensão, os vídeos serão menos, uma vez que durante a semana é complicado para mim, derivada à questão do horário do trabalho, mas eu peço-vos também a vossa compreensão para esta situação, uma vez que eu não faço isto como um trabalho ou como algo que eu me dedique 24 horas por dia. Eu sei que é frustrante para vocês terem que esperar as mensagens, mas como eu digo, eu não posso também esquecer das minhas próprias obrigações para com a minha própria vida, que eu tenho contas a pagar ao final do mês e eu sou sozinha, tenho que responder às contas sozinha. Isto é só um pedido e uma chamada de atenção a vocês, para não ficarem descontentes ou não ficarem um pouco desiludidos pelas mensagens surgirem tarde, mas é como eu digo, eu faço o máximo que posso, eu também tenho que ter tempo para mim, para a minha própria vida. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Meus queridos seres de luz, eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mostraem-me, por favor, a mensagem para Ares, referente a setembro, de 1 a 15 de setembro, por favor. Mostraem-me de forma clara e precisa a mensagem que devo transmitir para Ares, referente a setembro, qual o desafio ou qual o possível obstáculo que pode surgir em setembro para a signa de Ares. Lembrem-se que eu coloco o tempo de 1 a 15, mas a espiritualidade tem o seu próprio tempo. Isto é só a nossa orientação. Eu vou tirar sete lâminas deste oráculo. Sigo-me de Ares, por favor, meus queridos seres de luz, identifiquem-me, levam-me às lâminas necessárias para transmitir a mensagem a Ares. Gratidão. Eu vou utilizar o Keeper e depois vou utilizar novamente o oráculo das, como é, as folhas de chá e o Tarot. Eu utilizo sempre o Tarot, independentemente de que mensagem for, eu utilizo sempre o Tarot. Meus queridos seres de luz, mostre-me, por favor, mensagem para Ares, referente ao mês de setembro, de 1 a 15 de setembro. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Mostrem-me, por favor, a mensagem que devo comunicar a signa de Ares. Mais duas, por favor. Uma. Vamos então ver o que vos querem comunicar. A vossa primeira mensagem. Vocês têm a carta do aprisionamento e a carta do boi. Aqui há algo, há algo que vos aprisiona, seja a nível de algum tipo de oposição. Porque esta carta fala muito de não se deixarem ir abaixo, derivado à oposição que surge ou que poderá surgir na vossa vida. Pelo contrário, vocês devem mostrar força e atitude perante esta oposição. Porque esta oposição é com o intuito de vos limitar, de vos colocar abaixo e de vos limitar. A outra mensagem. Vocês têm a mulher madura e a carta do fogo. Aqui podemos falar num sentimento forte sobre uma pessoa madura. Neste caso, uma mulher madura. Independentemente de vocês serem homens ou mulheres. Aqui pode realmente falar uma conexão emocional grande com uma pessoa madura. Pode ser mais velha que vocês. A qual nos traz aqui um relacionamento de emoção ou de amor ou ódio. É como se houvesse aqui realmente uma emoção forte perante esta mulher madura que pode ter a ver a nível de amor ou ódio. Nós vamos ver mais a fundo o que é esta emoção forte. A seguir vocês têm a carta do roubo e o cabalo marinho. Pode-nos falar aqui em questões familiares. Roubo em questões familiares tem a ver com perdas, com enganos, com desilusões, com algo que afeta de uma forma negativa questões familiares. A seguir vocês têm a carta do desespero e o valo que nos fala aqui da necessidade de vocês terem uma força profunda e paz profunda para assegurar, para certificarem-se do vosso sucesso. Porque esta situação que vem aqui, que pode ter a ver toda ela com o lado familiar envolvendo uma mulher madura a qual vocês há aqui algum tipo ou de perda ou de roubo ou de engano ou de tentativa de engano que vos traz um certo desespero ou que vos pode trazer uma certa limitação, um certo aprisionamento vocês devem ir buscar forças dentro de vocês, como estas duas lâminas dizem buscar forças dentro de vocês de forma a não se permitirem ficar na desespero, ficar na limitação mas sim mostrar a tal força e a tal atitude, a força pessoal e paz pessoal de forma a vocês ultrapassarem e assegurarem o sucesso sobre esta questão familiar. A seguir vocês têm a carta, olha, da sorte e da sorte, lindo duas cartas que nos fala em sorte repentina e boa sorte Como eu vos digo, esta boa sorte tem a ver com a resolução positiva sobre esta situação mas vai ter muito a ver com a vossa força interior e o não desistir perante as dificuldades ou os desafios que surgirem no vosso âmbito familiar porque aqui fala muito a questão familiar. A seguir vocês, olha, outra vez uma carta de família a área de família e depois vocês têm a formiga que nos fala o trabalho, a conquista e o sucesso através do trabalho árduo, do esforço a formiga representa esforço, o trabalho árduo que se vocês repararem na natureza, a formiga é dos animais mais trabalhadores é alguém que consegue às vezes carregar um peso superior ao seu próprio corpo e ao seu próprio peso o que nos traz realmente aqui o esforço para alcançar o sucesso a situação positiva, o resultado positivo novamente na área familiar A seguir vocês têm a mensagem de preocupação e vocês têm a agulha e a linha que nos fala de um desejo que será garantido Aqui a mensagem inicial pode-vos trazer algum tipo de preocupação em relação a realizar um desejo sincero vosso Lembrem-se do que ainda agora vos disse Mas aqui, apesar desta mensagem de preocupação ou esta situação aqui ser quase como desespero de limitação para vocês o que fará com que vocês realmente realizem este desejo sincero e esta sorte vai ter muito a ver com vocês, com a vossa força interior, com a vossa paz interior com o mostrar uma certa resistência e oposição, atitude e força perante a oposição perante os obstáculos que podem realmente surgir na vossa área familiar Vamos ver o que é que nos diz sobre este aprisionamento e a necessidade de vocês mostrarem a força e a atitude a resistência Agarra O leão Agarra O leão O leão é tempo de atuar Mas atuar de uma forma não é agressiva A gente não precisa ser agressivo para mostrar a nossa força Às vezes basta a gente colocar os pés bem firmes e bater o pé nos momentos certos O dizer o não, às vezes, no momento certo é a demonstração da nossa força da nossa garra e é a nossa ação no momento exato Mostre-me por favor que esta mulher madura à qual existe aqui uma emoção forte seja ela de amor seja ela ódio Vocês têm a carta aquele martelo de picos que nos fala alguém que tenta fazer com que tu faças algo contra a tua vontade Pode ser esta mulher madura a tal emoção forte de amor e ódio porque às vezes a gente ama muito uma pessoa e ao mesmo tempo aquela pessoa parece que nos magoa e em certa parte a gente sente-se desesperado roubado traído é tal sentimento de amor e ódio alguém que pode realmente tentar fazer com que vocês façam algo contra a vossa vontade daí a tal necessidade de vocês tomarem a ação liderança o que é esta questão familiar e o roubo vocês têm a carta das colunas como é? acho que se chama colunas em português vocês têm obstáculos para ultrapassar obstáculos a ultrapassar a nível de questões familiares aqui as montanhas as colunas os bergos os bergos os bergos têm a ver com o alemão têm a ver com montanhas a qual vocês terão realmente obstáculos a ultrapassar a nível de questões familiares o que é este desespero e buscar-me a vossa força pessoal e a vossa paz para que possam assegurar manter o sucesso o resultado positivo sobre esta situação vocês têm a carta da pena a pena diz-vos que aqui há alguém que vocês conhecem que não é sincero não é sincero na totalidade e vocês já tinham aqui a carta realmente do ladrão alguém que não é sincero à qual vocês realmente precisam de uma força interior de uma paz interior para realmente terem um resultado positivo sobre esta questão familiar esta pessoa como eu vos digo pode ser esta mulher alguém mais se calhar mais velho que vocês ou vocês são mais velhos do que essa pessoa mas é alguém que realmente traz um sentimento forte a vocês a nível de amor e ódio alguém que pode realmente tentar fazer com que vocês façam algo contra a vossa vontade contra os vossos ideais contra os vossos objetivos a qual vocês realmente terão que ultrapassar este este obstáculo familiar ou esta sorte por favor que esta sorte repentina ou esta riqueza esta sorte eu vou colocar sorte no geral seja dinheiro seja outras questões sorte no geral vocês têm o o osso partido e novamente uma carta que vos fala de o vosso desejo fala sobre o vosso desejo mas aqui é quase como se houvesse a possibilidade de não ser garantido estão a ver como um garante aqui este garante o vosso desejo este aqui é quase como se não garantisse o vosso desejo porque vai ter e vou voltar a repetir porque vai ter muito a ver com a vossa força com a vossa força interior com a vossa capacidade realmente de colocar limites à situação e à pessoa em questão de forma realmente a que vocês assegurem o vosso desejo porque há aqui algum tipo de mensagem ou situação que traz preocupação para vocês e que pode realmente afetar esta boa sorte na vossa vida fazendo com que vocês não realizem este desejo área de família vocês têm a carta do homem a carta do homem que diz lidar ou relacionar-se com um homem isto pode ter a ver com questões realmente de parceiros homem mulher pares eu vou tirar mais um que é este homem ok saíram duas saiu a carta três o cão a torre e o barril aqui a nível da vossa área familiar o tal trabalho para conquistar o sucesso traz-nos aqui a energia deste homem deste homem a qual vocês podem ter que lidar ou existe uma relação com esta pessoa com esta área masculina a qual faz com que haja aqui alguém que pode ter a ver com amizade a qual faz com que haja aqui uma uma fundação sólida e um sucesso garantido ou movimento para um sucesso porque é quase como se esta pessoa pode realmente ajudar este homem pode realmente vos ajudar pode ser uma área de um relacionamento de amizade verdade mas é alguém que realmente traz amizade verdadeira porque os cães neste deck fala da amizade verdadeira alguém que realmente traz um apoio verdadeiro a vocês a tal fundação sólida que vos ajudará ou que vos poderá realmente ajudar a ter sucesso nesta situação familiar porque aqui há o sentimento da vossa parte que realmente há um problema na vossa vida seja a nível de amor dinheiro ou objetivos esta pessoa realmente pode-vos ajudar quase como com o conselho de definir ou o conselho de vos iluminar a trazer algum tipo de solução ou algum tipo de atitude que vocês poderão tomar perante esta situação este homem aqui é como eu digo é alguém que pode trazer uma fundação sólida um conselho ou uma atitude realmente de vos ajudar a trazer ou fazer com que este esforço e esta conquista ao vosso sucesso chegue até vocês porque aqui há algo que vocês sentem que não está bem e às vezes vocês podem realmente pedir o conselho a um amigo alguém que vocês sentem como alguém estável alguém firme alguém sincero a seguir vocês têm a carta da agulha e a caneca de partida que nos fala insatisfação na vossa vida e esta insatisfação na vossa vida tem a ver com esta mensagem preocupante que pode vos preocupar a nível de poderem realizar o vosso sonho ou não é quase como se esta mensagem preocupante vos questionassem ou vos fizesse questionar se realmente vocês conseguem obter este objetivo ou não daí esta carta aqui quase como houver aqui uma certa dúvida em relação a esta sorte ou a esta realização do vosso sonho a ser afetada a ser bloqueada derivada desta situação familiar vamos ver o que é que nos diz com o tarot mostrem por favor mensagem com o tarot para Ares gratidão o aprisionamento por favor e o tempo de tomar ação mostrar força e atitude garra oito de ouros força garra determinação oito de ouros fala do nosso esforço da nossa garra da nossa determinação em obter algo mais uma por favor e o quatro de ouros autocontrole autocontrole e controlar ou ter tentar controlar a situação mas aqui fala-me do autocontrole o proteger porque o quatro de ouros também fala de nós protegermos de nós mantermos ou tentar manter o nosso trabalho o nosso esforço em qualquer área da vossa vida mas aqui é realmente manter uma certa perseverança em relação a estes obstáculos que esta mulher madura por favor que pode fazer com que a Ares faça algo contra a sua vontade vocês têm o nobre de copas alguém que realmente para vocês representa um sentimento forte como dizia a outra carta de amor ou ódio a outra carta caiu vou ter que apanhá-la o seis de bastos a qual é quase como se houvesse realmente um vínculo emocional muito forte com esta mulher madura porque o seis debaixo de oito de copas o nove de copas desculpa para mim fala-me realmente de vocês reconhecerem esta pessoa de darem o valor a esta pessoa de alguém que realmente é quase como se fosse para vocês uma plenitude emocional alguém a quem vocês realmente têm a emoção forte de amor mas é como se houvesse aqui a contradição sabem quando a gente às vezes ama muito uma pessoa quer muito bem uma pessoa mas no fundo a gente sabe que aquela pessoa não é correta connosco é o que eu sinto nesta energia o sete bastos e a roda da fortuna realmente vocês vão ter que colocar o pé bem acente é quase me bater o pé bater o pé por mais que vocês amem esta pessoa por mais que vocês tenham estima por esta pessoa por mais que vocês reconheçam o valor desta pessoa na vossa vida vocês realmente vão ter que colocar limites resistências para que aqui algum tipo de ciclo repetitivo a qual vocês têm que finalizar este ciclo repetitivo esta pessoa pode é quase como se mostrasse aqui vocês fazerem constantemente coisas contra a vossa vontade de forma a agradar esta pessoa porque existe como eu digo o tal sentimento forte de amor e ódio como eu ainda agora vos falei aquele tipo de pessoas que nós realmente amamos estimamos reconhecemos o seu valor reconhecemos a nossa felicidade perante aquela pessoa mas ao mesmo tempo temos a noção que aquela pessoa constantemente por causa da rota da fortuna constantemente nos coloca em situações a qual nos magoa a qual nos obriga a ser ou a fazer algo que não enquadra com a nossa característica e com a nossa personalidade daí a necessidade de vocês definirem limites colocarem limites mostrem por favor que este ladrão as questões familiares e obstáculos a serem ultrapassados vocês têm o seis de ouro invertido o paz de espadas e as de bastos há algo aqui que não é justo e vocês já tinham realmente a carta do ladrão o seis de ouro fala-nos realmente de algo que é desequilibrado algo injusto algo a qual um dá mais do que recebe é injustiça é desequilíbrio no dar e no de receber seja a nível emocional seja a nível monetário seja a nível de entrega a qual vocês devem trazer a energia de mais observação o paz de espadas é uma carta que nos pede para buscar informação para estarem atentos às situações às pessoas e daí trazer a tal informação necessária de forma a poderem agir de uma forma nova de uma atitude nova para começar realmente algo novo trazendo os tais limites mostrem por favor o desespero a pessoa que vocês conhecem que não é sincera vocês têm a carta da rainha de ouros vocês podem estar a ligar com alguém de terra e o rei de espadas mostrem mais uma por favor que é esta rainha de ouros esta rainha de ouros fala muito das questões materiais alguém que pode ter uma certa estabilidade é quase como se fosse aqui duas pessoas com características muito diferentes muito diferentes rainha de ouros tem o oito de copas deixem-me já ver o rei de espadas mostrem-me o rei de espadas por favor obrigada a força o rei de espadas são vocês a tal força a nível de mente a nível de mente de realmente trazer a força e a paz a nível de mente interior também de forma a garantir a tomarem atitudes decisões planificação comunicação e decisões justas nesta situação esta rainha de ouros tem o oito de copas é alguém que vocês no fundo começam a perceber como eu ainda agora vos disse na carta de colocar limites nos padrões ou nas situações que se repetem constantemente em vocês e na vossa área familiar de realmente colocar limites o movimentarem-se ter a noção que realmente a situação à qual vocês estão por mais que exista o sentimento o apreço a valorização da outra pessoa é como se vocês começassem a ter a noção que há necessidade realmente de tomar uma atitude de tomar e definir limites neste relacionamento neste vínculo de forma realmente a vocês manterem a vossa plenitude e o vosso desejo o vosso coração o cinco de copas mostrem-me por favor o que é esta sorte e o desejo que pode não ser garantido nove de ouros a vossa estabilidade seja ela monetária seja ela mental seja ela emocional mais uma por favor e o três de copas há realmente aqui é como eu vos falei no início da vossa mensagem olha o cinco de ouros no fundo do deck há realmente aqui a necessidade de vocês protegerem esta sorte seja a nível de coisas novas de novidades novas de anúncios de novos compromissos de novas pessoas na vossa vida de algum tipo de desenvolvimento positivo seja a nível emocional seja a nível financeiro seja a nível laboral que vocês devem proteger e este proteger vai ter a ver com vocês colocarem limites defenderem colocar a tal força e a tal determinação perante a oposição que pode vir desta tal mulher madura mostrem por favor a área de família vocês têm a torre invertida a temperança e o dois de espadas há que tomar aqui realmente uma decisão com muita calma muita paciência muita compreensão com o tempo aqui a torre invertida ela fala-nos realmente para mim é quase como se houvesse realmente aqui a necessidade de trazer estas mudanças mas também ao mesmo tempo quase que evitar que as coisas se destruam de uma forma quase que irreparável porque a torre invertida para mim é quase como se fosse o evitar o evitar e há situações que se prejudiquem ou que se tornem mais graves a nível de toma de decisão porque a torre não é só aquilo que destrói as separações que acontecem mas também aquilo que é necessário mudar alterar para trazer a tal fundação sólida ou começar às vezes de um zero mas de uma forma muito mais estável de forma a movimentarmos ou alcançarmos o sucesso em uma área das nossas vidas e aqui esta torre para mim é você estar aí realmente a evitar eu querer trazer a tal solução sólida a tal fundação sólida o tal movimentar-se com sucesso mas de uma forma harmoniosa de uma forma não tão agressiva de uma forma quase que a tentar proteger a vocês o bom sucesso mas também de forma a não prejudicar o outro porque como eu digo há aqui um sentimento forte há um certo reconhecimento de vocês para com esta pessoa e às vezes isso faz com que a gente saiba que tenha que tomar uma decisão tomar um novo rumo tomar um novo direcionamento mas fazê-lo de uma forma mais harmoniosa mais equilibrada de forma a evitar às vezes roturas que depois dificilmente são ou se conseguem reparar é quase o querer se afastar de alguém por exemplo é um exemplo o querer se afastar de alguém mas o afastar de uma forma amigável é o que eu sinto nesta energia é o querer tomar uma atitude mas tomar uma atitude não agressiva mas uma atitude aonde vocês definem os vossos limites e deixam claro os limites que vocês colocam à outra pessoa de uma forma amigável de uma forma sábia de uma forma de compaixão de paciência de compreensão mostrem por favor o que é esta mensagem preocupante mensagem preocupante vocês têm o 10 de bastos a morte pode ter a ver aqui algum tipo realmente de mensagem como ainda agora vos falei que traz a vocês o tal esforço a tal responsabilidade ou vocês sentirem-se responsáveis a carga ou o peso sobre esta situação nos vossos ombros de forma que vocês é quase como se vocês soubessem que há necessidade de fechar o ciclo porque a morte fala de fechar um ciclo onde existe o fardo onde existe a responsabilidade onde existe o sentir o peso ou a carga sobre os vossos ombros e aqui é quase como mostrar-se realmente vocês quererem definir e fechar ciclos repetitivos na vossa vida a tal insatisfação a tal insatisfação colocar definir definir e fechar esta insatisfação na vossa vida de forma realmente a vocês trabalharem o 3 de hoje é o trabalhar a 5 mas o trabalhar de uma forma perfeccionista é o passar o teste é o trabalho perfeito ou fazer o tal trabalho perfeito como ainda agora os falei tomar aqui a tal atitude amigável ou fazer as coisas de uma forma muito mais amigáveis muito mais controladas muito mais equilibradas e harmoniosas de forma realmente a vocês terem o resultado positivo sobre esta situação e ao mesmo tempo ao solucionar esta situação ao mesmo tempo garantirem na vossa vida a realização de o vosso desejo é o agir de uma forma como eu digo controlada porque o ouros fala de tempo é o agir não agir de forma precipitada daí a tal temperança o agir de uma forma cuidada de uma forma equilibrada de uma forma de paciência de forma realmente a tomar uma decisão e ao mesmo tempo evitando quase uma destruição ou uma separação dolorosa ou uma situação que realmente não tenha é quase o evitar o o corte de um contato o contato total é o querer manter em certa forma o contato com esta pessoa daí eu ainda agora dizer eu agir de uma forma quase amigável de definir este é o meu limite estas são as minhas opções neste momento e é isto que eu aceito de ti compreendo as tuas atitudes compreendo a tua reação mas é isto que eu quero é esta situação que eu sinto muito aqui o definir mas de uma forma sem imposição ao outro de forma que o outro próprio decida se quer ou não manter o contato com vocês na vossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês a vossa situação a vossa mente lembre-se que esta mensagem apesar de ter o prazo de 1 a 15 dias pode alongar-se porque a espiritualidade tem o seu próprio tempo o tempo que eu dou é para a nossa própria orientação o meu muito obrigado fiquem bem até a próxima e mais uma vez eu peço a vossa compreensão para as postagens dos vídeos mas sou muito sincera eu mais do que aquilo que eu estou a fazer neste momento não consigo não consigo sou sincera não consigo e daí o meu pedido de desculpas tento fazer o máximo que posso mas também vocês têm que compreender que eu tenho a minha vida privada e eu não tenho apenas isto para mim é um tempo que eu dedico à espiritualidade não é algo que eu diga é disto que eu vivo e é disto que eu vou viver não tanto é que eu nem faço consultas privadas porque eu não faço questão de viver acerca da espiritualidade a espiritualidade para mim é uma ferramenta de apoio a mim e aos outros e não é algo que eu queira utilizar mas isto é a minha opinião pessoal para deixar todas as outras áreas da minha vida e me dedicar exclusivamente a isto uma vez que teria que me dedicar exclusivamente a isto para tirar lucros para pagar as contas ao final do mês não é? o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada e aí Obrigado.